E aí, Giscard, Sparring, UFC para a Oficial Austrália, como é que está a preparação? Foi bom, foi alto mês agora, né, para certinho para a luta. Depois fez quatro rounds, quatro caras diferentes, então, foi bom, dá para melhorar tudo. A gente está aqui com o Veras, treinador do Giscard. E aí, Veras, como foi o treinador do Giscard e a preparação do UFC? Então, o treinador foi bom. A gente ainda tem um bom tempo até a luta. Então, acho que foi tempo desesperado. Na verdade, o primeiro round, até o rendimento foi o que a gente esperava, porque era um cara que a gente não conhecia, o Giscard, mais pesado. Então, achei que ele fosse ficar um pouco mais travado, mas, pelo contrário, soltou mais. Aí, claro, fez mais força e cansou. Foi no terceiro round, já estava um pouco mais cansado, apesar de ter feito com um cara que já conhece, mas já estava mais cansado, aí ficou obrigado a segurar um pouco mais. E no último round foi mais para a gente ir além do limite um pouco, superar um pouco o limite. Na verdade, a luta vão ser três rounds. Então, a gente não precisava nem no quarto round, mas no quarto round a gente fez mais para realmente acabar no limite, esgotado. A coisa aconteceu. Então, acho que o trabalho está na fase boa. Legal. Tchau. Tchau.